Olá pessoal, tudo bem? A paz de Deus, espero que esteja tudo bem com vocês. Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam no coração de cada um. E que Deus possa estar abençoando todos nós. Você que está chegando agora no meu canal, meu muito obrigada. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha. Você que já é meu amigo, que está aqui sempre comigo, minha gratidão, meu carinho. Sem vocês o canal e o vlog não existiria. Meu muito obrigada, minha gratidão. Que Deus possa abençoar vocês a cada dia. Hoje eu estava aqui pensando em fidelidade. Você que é fiel a Deus, fiel aos seus amigos, fiel à tua família. Lá em Lucas 16, 1, 13, diz assim. Quem é fiel nas coisas pequenas, será também nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, será também nas grandes. E vocês podem ver em provérbios também, lá em 2, no 11, no 18, fala muito sobre isso. Considere, pessoal, que o Zaqueu, ele disse a Jesus assim. O que faria se nós arrependêssemos de ter enganado as pessoas? O que nós faríamos? Se você agiu desonestamente, de que maneira você pode reparar isso? Essa pergunta foi feita. De que maneira você pediria perdão? Como você estaria diante de Jesus se ele chegasse agora, nesse momento? Você que é desonesto. Você que mexe com o íntimo das pessoas, com a maldade. Às vezes tem alguém que você não sabe o que ele está vivendo, o que ele está passando. Aí a pessoa vai lá e mexe com ela. E principalmente, eu estou falando aqui do YouTube, tá? Eu tenho visto em algumas lives que eu tenho passado, pessoas entrando, denegrindo a imagem de quem está fazendo ali a live. Não sabe nem quem é a pessoa, como ela está naquele momento. Às vezes ela abriu aquela live para poder interagir conosco, para poder a gente despertar um sorriso nela. Não é tanto assim para conseguir horas. Tem muita gente que abre live, não é querendo minutos, querendo momento ali de estar ali para poder conseguir views. Não. Às vezes a pessoa está triste em casa, está passando por problemas pessoais muito difíceis, que está machucando, sangrando o coração. Aí pensa assim, eu vou abrir uma live, como eu já fiz muitas vezes. Às vezes eu estou chorando, né? Estou triste. Eu falo, vou abrir uma live, porque eu sei que vai entrar duas, três, quatro, cinco pessoas aqui, que vai me despertar sorriso, vai me animar. E alguém pergunta assim, por que você não foi orar? Eu orei, eu oro, os outros oram também. Mas tudo isso faz parte de quem tem um canal. Às vezes não é todo vídeo que você vê a pessoa lá, oi, tudo bem, olá, tal, tal, que está feliz. Não, o coração às vezes está machucado. E as pessoas estão vindo, sabe? Estão vindo para magoar mesmo, para ofender, para ameaçar. E Deus advertiu o seu povo lá em Israel sobre integridade nos negócios. O YouTube é um trabalho, é um negócio. É uma fonte de renda de muitas pessoas. E Deus, ele, lá em Levítico 19, ele, Deus falou, não prejudiquem os outros. Usem balanças certas, pesos certos, medidas certas. E você está usando o peso certo, a balança certa, a medida certa, ou você está simplesmente aí no YouTube para poder fazer fakes, fazer maldade, fazer ameaça, fazer coisas erradas que não vai te levar a nada. Simplesmente vai sim. Aqui nessa vida, não. Mas no dia do julgamento, é lógico, tudo isso vai para a balança. Vai ser pesado. Né? Desonestidade, mesmo nos pequenos negócios, permite que você menospreze o nome de Deus. Você está menosprezando o nome de Deus. Porque a ira dele, ela tarda, mas ela não falha. Sabe? E como diz a pessoa sábia, o bom nome vale muito mais do que a riqueza. É seu nome. Seu nome que está ali. Está escondido atrás de um nome falso, mas se for em uma delegacia de crimes virtuais, o seu IP vai aparecer ali, seu RG vai aparecer, seu CPF vai aparecer, seu nome vai aparecer. Lá em Provérbios 21, fala que sobre isso, sabe? Sobre o seu nome, tá? Se você não tem integridade nessas pequenas coisas, com certeza você não tem nas grandes. É tudo um peso e uma medida, né? E Deus, ele é conhecedor de tudo. Deus, ele é tão, tão grande, ele é tão, assim, tão forte, tão luz, que ele sabe chamar cada estrela com seu nome, ele sabe quantos grãozinhos de areia tem no mar, na areia da praia, né? Deus sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. E nós estamos passando, o mundo está passando por uma pandemia, algo que está mexendo com quem tem coração, tem amor, tem integridade, está mexendo com a gente. Indiretamente, nós sabemos de pessoas, de amigos, de amigos dos nossos amigos, de famílias dos nossos amigos, que estão indo por causa deste vírus, né? E dói, né, gente? As estatísticas dizem números. Ai, 10 mil, 20 mil, 1 mil, 2 mil, mas são pessoas. Só quem Deus levou um filho sabe o que é isso. E Deus levou dois filhos meus, eu sei como dói, eu sei como machuca, eu sei como é, sabe? Você, igual agora eu acordei, sabe? Dormi à noite, através de remédios, acordei agora, abri meus olhos, e eu imagino assim, puxa, foi um pesadelo. Meus filhos estão aqui, mas não estão. A gente, às vezes, tem que abrir os olhos para a realidade, são pessoas que se foram, e que só ficaram saudades, ficaram só as lembranças, e ficará só a história, né? A história daquela pessoa. Então, evita de ir em canais, deixar comentários que machucam, deixar ameaças. Tem pessoas abandonando canais, deixando, tirando o canal. Tem pessoas parando, parou com as lives, por causa de ameaças, porque já falaram comigo, e eu não faço mais live por causa de ameaça. Abre um vídeo, e como diz uma amiga minha ontem, que mora, uma brasileira que mora, acho que na Alemanha, eu a sigo, sabe? E ela disse assim, que as pessoas que dão deslike para ela, não tem coragem nem assistir o vídeo, para dar visu. simplesmente abre o canal, dá dislike, e deixa um comentário, lá escreve mais ou menos em 5 segundos, 10 segundos, um vídeo que tem 10, 15 minutos, e deixa lá comentários de baixo calão, de palavras grossas, tórpidas, agressivas. Para que isso, gente? Isso vai levar o quê? Isso vai fazer você ter o quê? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, para poder dizer a todos vocês que tem canal, que sejamos mais amáveis, mais carinhosos, a vinda do Senhor está próxima, todo joelho dobrará e dirá que Ele é o Senhor, e vamos viver em paz nesse tempo, essa guerra, essa luta, para nós vencermos este vírus aí, vamos viver em paz, vamos ter harmonia, ter paz, um bem espiritual a todos vocês, que Deus abençoe cada um, a paz de Deus a todos vocês, sejamos livres de maldições, livres de ameaças, sejamos livres, tenhamos um coração bem grande, para servir ao nosso Pai, porque a vinda do Senhor está próxima, amém?